Alô, culpadinho! Márcio Lincoln! Chega pra cá, culpadinho! Olha que pegada, olha que visual! Só congas, só congas! Rapidinho, rapidinho! Ó por aqui, velho! Que swing é esse? Cadê ele bater o murinho? Cadê ele bater o murinho? Cadê? Cadê meu surginho, garotinha? Ó por aí, velho! Aí fica bem facinho, ó! Bem facinho fazer o som, viu? Meu torpediu, cadê você, pá? Cadê você? Risca aí, vá! Risca meu torpedido, vá! Olha só, olha só, ó! Barriga você não batendo! Não, cara, você não! Fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí, fica aí! Vazinho! Vazinho, cadê você, Vazinho? Ó por aí, velho, ó! Ó por aí, velho, ó por aí! Aí vem meu cumbiquinha, ó por aqui, cumbiquinha, vá! Vem, rapaz, vem, vá! Agora vai ficar lindo, vai ficar lindo! Vem você, vai! Venha, venha você, venha! É isso, velho! Pra finalizar! Puxa, paiinho, vai! Puxa, vai, vai! Barriguinha, vai, 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 vai! O homem vem com um figurino novo! O homem vem com um figurino novo! Ei! Com vocês, Márcio Lincoln! Com vocês, Márcio Lincoln! E aí, pai, ô! O homem estourado já vem com o fone dele! Jorge! 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 Fica aí! Rapazalina em casa, boa noite! Jorge, fica aí, por favor! Eita! Ajeita devagarzinho! Ajeita, ajeita, ajeita Que vou, ajeita, ajeita Ajeita que eu vou, ajeita, ajeita Um, dois, um, dois, três Sim, sim, foram me chamar Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Biquíni, agora em casa Obrigado, é verdade, viu, velho, sério Eu vim de lá Alguém me avisa Eu piso nesse chão Devagar em formiga, lindo Alguém me avisa Eu piso nesse chão Barabada Barabada Eita Barabada 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 Sim, pra fazer samba Tu é conta piada Que faz samba, 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 samba Ai, tudo será Com firmeza É preciso o amor Muito obrigado, velho É, muita beleza É preciso o paz do coração Barabada 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 Baixinho, 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 baixinho Olha só, galera de casa, ó Olha só, ó Olha só O Márcio Vito quando toca Ó, pra ele Todo mundo se choca Ó, pra ele O Márcio Vito quando... Obrigado, velho Ó, pra ele Pera aí, baixinho, 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 ó Vem aqui O Márcio Vito quando toca Todo mundo se choca Alô, carochinha E Márcio Vito quando toca E todo mundo se choca E Márcio Vito tão gostoso Eu tô cheiroso pra cá Ninguém tá vendo, né, velho E faz samba do piscirico Alô, Jorginho Cadê Jorge? Cadê Jorge? Cadê Jorge? Cadê Jorge? Tô, tô, tô de pé quebrado 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 Olha, tu bate Eita, tu empina ao redor Eu vou fazer o piscirico Essa é do piscirico Cô, 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 cô Eu amo vocês, né? Oh, oh, seu giló Oh, oh, seu giló Tomate do meio E tomate do meio Eu vou fazer uma salada Eu sou do do pisse E vai render, e vai render, e vai render, e vai render Eita, imagina as buqueiranas E vai render Quinta-feira de carnaval É no pagode total Alô, tio, compadre o outro Eita E vai render, e vai render Machinho, machinho, machinho Machinho É, 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 Jorge falou comigo assim Márcio, você vai lá e eu falei Jorge, é impossível não ir, velho Certo? E toda vez que o samba de roda da gente É, 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 formiga A gente lembra lá do, do, do reduto, né, pai? Alô, pá Foi lindo, não foi, pai? Alô, pá É isso Mas buqueirana, né, pai? Os, os, os buqueiraneiros, na verdade Eu já pedi, já pedi três dias de piscinico nas buqueiranas Respeitar também, obviamente Pé do Jamaica Tio, compadre, lógico, cara Esse máximo respeito, certo? E, e, e vamos embora, né? Tá lindo, velho Tá no chão Paiu, Rafa Eita Eita Olha as cadeiras, tá doendo, eu não quero me levantar Eita Olha as cadeiras, tá doendo, eu não quero me levantar E, 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 eita Vai descendo devagar Então vai descendo devagar Então vai descendo devagar Eita Eita Então vai descendo devagar Olha as cadeiras, tá doendo, eu não quero me levantar E, 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 eita Então vai descendo devagar Então vai descendo devagar Então vai descendo devagar Então vai descendo devagar Galera de casa Desculpa, alguma coisinha aqui Tá acontecendo comigo aqui no fone Ó Ó, ó, olha só, olha só, ó Quinta-feira de carnaval Se Deus quiser, é 2021 É no pagode total Tio, obrigado pelo carinho Certo? Eu vou conversar assim lá, tio Olha só, ó, ó, ó O meu coração tá mandando face É pra aí, velho, ó Ó É de verdade, sério, sério E essa paixão é antiga E aí, velho? Meu coração tá mandando fazer Toda hora, velho Que lindo, velho Máximo respeito ao nosso selva de roda, velho E essa paixão é antiga Já virou Eu vou salvar com o bicho Eu vou mexer com o neta E venha, e sabe, e sabe No requebrado dela Vem E todo o chamego que a gente gosta No requebrado Agora de casa Sobe que vem E aí O requebrado dela tem E todo o chamego que a gente gosta No requebrado dela tem Sobe que desce que bate Bem baixinho Ó, 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 ó Olha só Vai no céu Vai no céu Vai no céu Vai no céu É o tio Tio Eita Céu E chão E chão E chão E chão E chão E chão E para no teidão Eu não sou daqui Eu não tenho amor Obrigado, velho De verdade mesmo A todo mundo de casa Eu amo vocês, velho E eu não sou daqui Eu não tenho amor E chão Soco Coimparia E chão E chão E chão Echão Eita Tio 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 Parabatá, parabatá 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 Você de casa, obrigado de verdade Essa aqui também é do nosso samba de roda Olha só, olha só, olha só Você que tem atitude pra começar Porque tá parado Movimento Você que tem atitude pra levantar Alô, caboquinho E levanta quem tá sentado E levanta quem tá sentado Vem baixinho, peraí, peraí, peraí Levante Levanta, faz isso não Faz isso não Levanta, rapaz Levante, levante, levante Não tá chovendo, nem tá molhando Porque seu doido tá se balançando Se nem tá chovendo Não tá chovendo, não tá chovendo Mais uma vez Caruxinha, você falou comigo, não foi, caruxinha? Pra respeitar o samba de roda da nossa Bahia, né, pai? Com certeza Máximo respeito Esse mês Mês de junho, né? Exatamente A gente ia fazer esse ano do Angelo Velho lá Com certeza Mas infelizmente, né, pai? Não é isso? A pandemia Olha só, olha só Olha só, olha só E pianinho, pianinho Vem pianinho Ai E pianinho Alô, tio, compadre o hosto Pianinho Vem pianinho Ai Eu vou botar toda essa galera pra dançar Do pianinho, pianinho Vem pianinho E pianinho Vem pianinho Sereia, sereia E sereia Rafael, pai Que lindo, velho Eu nunca vi catareia no mar Sereia, sereia Ai Nunca vi catareia no mar Sereia, sereia Sereia, sereia Vocês em casa Eu amo vocês Sereia, sereia Samba de bola dura Sereia, sereia Eu nunca vi catareia no mar Sereia, sereia Eu nunca vi catareia no mar Sereia, sereia Chora, choca Vai, pai Eita Formiga da guitarra É isso, velho O melhor swing do Brasil Olha só, olha só Olha só Galera, é assim Rapidinho eu vou falar pra vocês Pra fazer o swing com esses caras daqui É bem fácil É bem fácil pra fazer o swing com esses caras daqui Olha pra aqui Choca Formiga Bar Os monstros, carochinha É, é, é Todos os palmos pra aqui de swing, velho Você falou que choca Olha só, ó, ó, ó O tempo, ó Se Se o samba esfriou Vocês Eu vou esquentar E, pai Se o samba esfriou Vocês em casa Eu vou esquentar Então pega essa gostosa E bote pra samba Eu quero ver Eu quero ver, pai Eu quero ver, samba Alô, Tony Salles Eu quero ver, samba Avenida de short Adicional de estudia Avenida de short Adicional de short Alô, tio É o tio do Brasil Eita Ria, 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 ria Ria, ria, ria Ria, ria Nossa Ó, 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 ó Antes de vir pra cá, Choca Antes de vir pra casa, antes de vir pra cá na verdade Eu passei ali, aí o cara falou assim Mas você vai fazer pagodão, eu falei, vamos fazer pagodão Se Jorginho deixar, mas no final fazer o pagodinho Pra galera de casa, né pai, né Choca, você falou que meu amigo você falou aí Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que falou já Mas você tinha falado outra coisa Se, olha só Ó o tempo, ó Toda noite eu espero Fica acesa, eu não batendo o samba Só pra gente brincar de pé Você tem que relaxar Hoje eu vou te rezar, é, tá Eu gosto de conversar por cima Olho, corpo e pescoço Barrigo e grito chegando Olho, corpo e pescoço, peito Barrigo e grito chegando Sim, e tá sentindo o dor E que eu sou o seu doutor Hoje eu tenho o seu Alô, Patrilo, alô, Lupão, velho Lupão, vem Vem, que eu te dou Obrigado, eu quero ir vocês aí, velho Sério, vem, obrigado Máximo respeito, velho, obrigado Não dói não Sério, sério, brinca Eita Vem, que eu te dou exerção Vem a fudinha, segura minha mão Mas a fudinha não dói não Não dói não Não dói não Não dói baixinho, bem baixinho Pedi pra parar Rapidinho, rapidinho Ó, a todo mundo camarote Jorge, obrigado mais uma vez, Jorge Encontro dos artistas Jorge, você é o cara Eu quero estar sempre aqui com você Galpão Bia também, obrigado pela recepção dos caras Eu não cheguei com caras Mas, quando chegou Aí eu falei Ai É, 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 é O Bah, deu uma maior, pai A galera de casa Quem tá feina o carnaval Se tiver, se Deus permitir Vai ter Outra, três dias de piceríco Da Imunquia Eita Ô Bah, pegou aí, Bah? Eu disse Timbarabadá Timbarabadá Obrigado, velho Tipo Simbarabadá Simbarabada, simbarabada, simbarabada Se pra fazer um telarela, não diria que foi Samba, esse é com muito amor do coração Samba, 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 samba Mas porque o samba nasceu, foi na Bahia E hoje ele é branco da poesia Se hoje ele é branco da poesia, não diria que foi Samba, 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 samba Para... 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 Simbarabada, simbarabada, simbarabada Pedir pra parar Jorge Barriga, é isso Rafinha pai, quem foi? Tá lindo Jorge, obrigado mais uma vez Pelo espaço Você o cara tá sempre com a gente Tá lindo você também, viu Cadê meu licor que você falou? Eu pedi de banana Eita